Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Kula Xícara era um administrador, o semblante era resplandecente como sol, o coração como uma árvore que satisfazia todos os desejos. Muito carinhoso, ao aprender com ele, parecia que era o próprio Briaspati, o mestre dos semideuses que estava ensinando. Tolerante como uma mãe e belo como o próprio cupido. Seu humor era puro e um comportamento muito nobre. Ele era rico como se fosse o próprio Coveira, o tesoureiro dos semideuses. Ele era muito dedicado aos devas e aos brâmanas, os sacerdotes, e cheio de devoção pelo seu mestre espiritual. Além de tudo isso, ele estava constantemente engajado em ouvir os passatempos sobre o Senhor Supremo. Um dia, quando o rei estava sentado em seu trono, cercado por muitos ministros, soldados, santos e renunciantes, Ouvindo Harikata, os passatempos do Senhor Supremo, seu mestre chegou. Imediatamente, ele deixou seu trono e o recebeu. Ofereceu reverências, lavou os pés dele e ofereceu um belo assento. Então, recebendo a ordem do seu mestre, o rei também se sentou e continuou ouvindo as histórias dos avatars, as histórias do Senhor Supremo. Enquanto estava absurdo nas histórias, de repente, uma mosca veio e pousou na sua testa. Ele sentiu um desconforto e tocou sua testa para aflugentar a mosca. Imediatamente, a mosca voou para longe. Mas, enquanto coçava sua testa para afastar a mosca, acabou removendo todas as partículas de poeira de sua cabeça. Um pouco da poeira ficou grudada na testa. Quando seu mestre viu isso, ele baixou sua cabeça para que o rei não pudesse ver seu rosto. Mas o rei, que era muito observador, notou a reação do seu guru. E ele perguntou ao mestre qual era a causa da tristeza aparente. O mestre respondeu. Quando alguém oferece reverências prostadas aos pés do guru, ele é libertado de toda a reação de suas atividades realizadas em muitas vidas. Na quantidade de o tanto de partículas de poeira que acabou encostando em sua testa. Agora você está removendo todas as partículas de poeira de sua cabeça. Você pode imaginar quantos pecados você recebeu por fazer isso? Ao tocar sua mão na testa, as partículas caíram de volta no chão. E é por isso que eu sinto pena de você. Por que você se privou de ficar livre de todos os pecados de tantas vidas? O rei tremeu e lágrimas encheram seus olhos, ouvindo o que o guru dizia. Quando ele voltou a si, descobriu que o mestre havia deixado o palácio. O rei imediatamente pediu a seus ministros, sadus e brâmanas eruditos, para descobrir uma expiação para que esse pecado fosse dizimado. E ele fez um voto ao Deus do Sol que faria isso por mais difícil que fosse. Eles descobriram que o remédio ia ser fatal para o rei e assim evitaram de contar para ele. Mas ele insistiu em saber. Então eles disseram, se alguém remove as partículas de poeira por orgulho, ele perde todo o sucrite, todo o crédito piedoso. Para estar livre, ele deve realizar uma expiação. E o que ele deveria fazer? Ele deveria pegar uma placa de cobre de 4 metros de comprimento, 1 metro de largura, 6 polegadas de espessura. E deveria colocar essa placa em cima de 4 pilares. Colocar o carvão em brasa, sob a placa, até que ela ficasse quente com o fogo. E então deveria oferecer reverências prostadas, 108 vezes, naquela placa quente. Só então ele poderia estar livre da ofensa que havia cometido ao seu mestre. E eles concluíram. Isso de acordo com as escrituras. Será que alguém se atreveria a fazer essa expiação? Mesmo que tivesse cometido uma ofensa ao guru, o rei Kulashika ficou jubiloso como a lua e seu cabelo ficou em pé. Ele ficou tão feliz a saber isso, que havia a possibilidade de purificar a ofensa, que isso lhe causou grande felicidade. O rei Kulashika mandou fazer todos os preparativos. Subiu na placa de cobre quente e começou a oferecer reverências. E enquanto ele fazia isso, ele não sentia nada. Ele começou a oferecer reverências por algum tempo, até que o senhor Jaganata apareceu diante dele e pediu para que ele terminasse com aquilo. O senhor Jaganata explicou ao rei Kulashika que sua devoção era o suficiente. E não esse tipo de austeridades para se purificar de uma ofensa. Kulashika Arajara é um devoto muito querido do senhor Jaganata. E o senhor Jaganata nunca deixaria que um devoto sofresse de tal modo.